E aí pessoal tudo bem com vocês galera hoje o vídeo é sobre frases de empreendedores sobre as frases do Bill Gates do Elon Musk do Mark Zuckerberg e também tem algumas frases minhas também esse artigo é um pouco extenso por isso que eu vou falar só as principais beleza então aqui no Google a ferramenta mais poderosa do universo você vai lá digita-se a frases de empreendedores aqui aprendedores de sucesso esse primeiro aqui ó que eu acho que eu vou ter que colocar a data que é o meu tá datado então tem que colocar que eu deixei de ontem ainda não agora sim aqui já tá aparecendo as fotos aqui já que eu coloco aqui ó vai nesse aqui ó eu vou deixar o link na descrição para vocês estiverem acessando chegando aqui ó alguns anúncios aqui né porque é um site não vive de obrigado entendeu fica aqui ignora os anúncios e segue a vida base de empreendedores de sucesso eu já vou direto lá embaixo já que as frases tão repetida né assim as frases que tem lá embaixo também que vai aqui ó é só entrei na loja onde tá Dulce Gabana agora peço um remarketing louco aqui aqui ó Jeff Bezos o dono da Amazon frases de empreendedores de sucesso a vida é muito curta para sair com pessoas que não têm recursos dois uma marca para uma empresa é como a reputação é para uma pessoa você ganha reputação tentando fazer bem as coisas difíceis é só mais uma manter as pessoas é não tenha nossos concorrentes focados em nossa enquanto nós permanecemos focados no cliente próxima do Elon Musk eu vou ler as principais aqui já o fracasso é uma opção aqui as coisas não estão falhando você não está renovando suficientes próximo o primeiro passo é estabelecer que algo é possível então a estabilidade é ocorrer agora do Bernard Arnault é que ele ele é estilista ele vai do mesmo estilo lá do Dulce Gabana entendeu a loja famosa de grife de luxo é LVMW né é dono dessa empresa tudo que me interessa é promover minhas marcas nunca o mesmo foi outra frase mais curta felicidade para mim é realmente liderar a equipe se possível é levá-las ao topo próximo do gay dono da Microsoft não se compare com ninguém nesse mundo não você está insultando a si mesmo próxima ter os clientes os clientes mais insatisfeitos só é uma fonte de empreendizado para o próximo aqui ó Marques o que é o dono do do Instagram do WhatsApp Facebook o maior risco é não correr risco algum estou aqui para construir algo a longo prazo qualquer outra coisa é uma distração é o peixe que o dono da hora que a empresa de armazenamento de data e fizemos como é que fizéssemos se fossemos motivados por dinheiro teríamos vendido a empresa há muito tempo e acabado em uma praia a outra se você não está fazendo alguma coisa malucas você então você está fazendo as coisas erradas agora o próximo é o arbo feito com os maiores investidores do mundo regra número um nunca perca dinheiro regra número dois nunca se esqueça da primeira regra próxima frase a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as pessoas realmente bem-sucedidas dizem não a quase tudo é o peixe que o dono do Google quando eu faço algo é uma questão de auto descoberta quero aprender a descobrir meus próprios limites próxima se você disser é se você fizer tudo que todo mundo faz os negócios você vai perder a única maneira de realmente estar à frente é a ser diferente agora o dia que mata também que eu uso mais rica da China se você é pobre aos 35 anos você merece você nunca tentou como saber é que a água mais agora o próximo também termos que eu creio aquele livro lá trabalha quatro horas de semana você precisa saber quais são os pontos fortes o único de estar disposto a delegar concentre-se em ser produtivo em vez de estar ocupado é muita gente só tá ocupado tive de óbito torno daia seu tempo é limitado não perdisse com o peso viver na vida de outras pessoas né é não deixe o barulho das opiniões dos outros abafar sua própria voz interior próximo Napoleão Rio o que a mente de um homem pode conceber e acreditar pode ser alcançada que a próxima aqui é mais ouro foi extraído da mente dos homens do que da própria terra agora vendo os empreendedores brasileiros três frases de empreendedores de sucesso do Brasil em 2021 aqui ó Jorge Paulo lemar um sonho grande é desafiar para ele um sonho grande desafiador faz todos remar na mesma direção e o próximo aqui vocês vão ver porque eu vou deixar o link na descrição né lar Ribeiro intenção sem ação e ilusão use fazer e o poder de ser adados aqui é boa Paulo Vieira frases você possui recursos internos para direcionar sua vida e profissão no caminho certo é que ele é contínua então e tem essas coisas motivacionais também né que a próxima são minhas entendeu aqui as pessoas parecem inerte essa mudança quando a acomodação se torna hábito mas inquietas quando as dores e problemas tornam a realidade próxima com mais mais uma veja um mundo onde as pessoas andam com as telas holográficas na frente de seus rostos e fama usa o dono da wise up da Orlando City também não é empreendedor brasileiro também frases de empreendedores de sucesso do Brasil que você encarar aqui o problema está em você tudo ficará mais fácil depois a solução também estará em você pois a solução não estará em você o profissional que não se adapta a mudar mudanças não tem mais espaço no mercado do século 21 que passa por constantes mudanças e a última quem vive só de agradar as pessoas acaba se tornando um grande colecionador de arrependimento é isso galera baixe o livro na descrição e até a próxima